E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada, eu não tô nada de boa. Por quê? Galera, muita gente aqui não sabe, tá ligado? Bastante gente aqui da minha cidade já sabe, mas eu sofri um acidente. Isso mesmo, eu sofri um acidente muito grave com o meu carro. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tenho um Audi A7, né? Um carrão, mano. Um carro que eu vi uma vez numa viagem e eu sempre sonhei em ter ele. Batalhei, batalhei, consegui comprar esse carro, só que infelizmente eu me envolvi em um acidente com ele. Rolou muitas notícias aqui na minha cidade sobre o acidente e tem bastante gente que tá preocupada comigo. E eu tô fazendo esse vídeo aqui especialmente pra vocês aí que estão querendo saber se eu tô bem, se eu tô mal, o que que aconteceu comigo. E galera, foi um negócio assim bem sinistro, foi algo que aconteceu assim muito rápido. Quando eu vi o carro já tava todo batido, todo arrebentado, eu bem confuso assim com a situação na hora, mano. Tipo, não sabia mais lembrar onde que eu tava, sabe? O Ciate me buscou, tive que ir pro hospital, tá ligado? Mas, graças a Deus, eu nasci de novo. Eu falo pra vocês que eu nasci de novo porque, mano, o carro, ele arrebentou bastante, tá ligado? Tipo, a frente dele arrebentou muito. Tipo, a frente dele arrebentou muito, tá ligado, 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 tá ligado. É complicado, mano Porque nesse momento eu comecei a ver O quão importante é a minha família Meus amigos, meu cachorrinho Aqui, o Jack Caiu um poste praticamente na minha cabeça Então eu tenho que agradecer a Deus Muito obrigado, meu Deus Que me deu uma segunda chance de viver Eu falo pra vocês, eu falo pros meus amigos Eu falo pra minha mãe Eu nasci de novo nessa Eu tenho muito a agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade Porque, mano, eu podia ter morrido Eu podia não estar aqui fazendo esse vídeo agora pra vocês Talvez eu tenha demorado um pouco pra fazer esse vídeo Postar aqui no canal Mas vocês tem que entender que eu tava com muito vídeo adiantado E só por isso eu tô falando agora Mas o acidente aconteceu no sábado, tá ligado? Agora eu já tô mais calmo Mas no final de semana eu nem consegui dormir De sábado pra domingo Domingo pra segunda Eu nem consegui dormir direito Foi muito ruim Porque na minha cabeça ainda tava aquelas imagens Tremendo assim É, galera, é complicado, mano O carro, mano Igual vocês viram nos vídeos aí Tá destruído Talvez só não esteja mais destruído do que a Mad Max Né, Mad Max? Mas o mais importante É que a gente tá vivo A gente tá inteiro E tamo aqui Pra trazer conteúdo pra vocês Então, gente, quero que vocês saibam que tá tudo bem comigo Eu tô bem Tô inteiro Tô aqui em casa Agora minha mãe tá aqui Meu pai E bola pra frente, né, mano? Vamos trabalhar bastante pra gente pagar o que resta do carro ainda Porque vocês sabem que meu carro é financiado Eu falei pra vocês quando eu comprei ele Que eu financiei ele em 60 vezes Então, mano, tem uma cota boa dele pra pagar ainda Mas a gente não vai desistir Eu vou ser forte Eu vou trabalhar bastante Vou fazer muito vídeo aqui A gente vai pagar esse carro E a gente vai dar a volta por cima Mas um bem material não faz a diferença Agora uma vida faz a diferença Então vamos agradecer a Deus, mano Que eu tô aqui vivinho da Silva Fazendo esse vídeo pra vocês Tem um monte de coisa pra fazer ainda Inclusive eu quero mostrar um negócio aqui Fala aí Ainda bem que você não tava comigo, né, bebezão? Já pensou se você tá comigo? Você tá molhado por quê? Por que que você tá molhado? Você tava na água Você tava na piscina Você tava na piscina Você tava na piscina Olha lá, ó Esse é meu cachorro, gente, ó Ó, ele entra na água, filho Opa, escorregou aí, é Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ó, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha lá, nadando Cachorro é doido, mano Esse cachorro é louco, gente E aí, Jack? Virou nadador, é? Vou nadador Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Meu cachorro, ele é quase um atleta, mano Quase um atleta, né, Jack? Fala assim, eu nado muito, rapaz Respeita que é estourado, filho Sessenta e poucos mil seguidores no Insta, rapaz Esse cachorro é zica, rapaziada É, Jack Hey, Jack Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês É umas peças, mano Que eu tô aqui Que eu tô sorteando lá no meu Insta E eu vou convidar vocês aí lá no meu Insta Pra participar desse sorteio Se liga nas peças, mano Vem, vem aqui, vem aqui Essa é a caixa, rapaziada Se liga Ó Tampa cromada do motor de cento e sessenta Tampinha do motor da cento e sessenta cromada também Tudo em parceria com arte e cromo Aqui, ó Pedal do freio cromadinho Mano, olha esse aqui Tá bonito, hein, velho Olha que bonito, mano Aqui também O negócio do freio, né Atrás, né Pro freio atrás da cento e sessenta Aqui é da cento e sessenta também Outra pecinha aqui da cento e sessenta Essa aqui eu não sei de onde que é, não Mano, me desculpa Mas tem cento e sessenta, vocês devem saber Parafuso do eixo, mano Ó Parafusão cromado Tem outro parafusão aqui também Cromadinho, ó Aí sim O que mais que tem aqui? Essa tampinha aqui, ó Tampinha do lado do motor, né Tampinha da hora também Tem aqui também Esse aqui, ó Que é pro Esse aqui vai no negócio da marcha, né, rapaziada Eu acho que é no negócio que troca a marcha Que vai esse aqui Tem também esse aqui Que vai em cima do burrinho do freio, né Chama burrinho, né Mas eu não sei Se é burrinho ou se é espertinho Vamos ver Vamos ver Aqui mais uma pecinha Aqui outro parafuseta Esse aqui é do eixo Esse aqui Eu acho que é da Mad Max Esse aqui é da Mad Max O que tá fazendo aqui? Oxe Isso daqui Tava aqui no painel da Mad Max, mano Em algum canto Tava aqui, ó Tá vendo? Encaixa, ó Perfeito, ó Só que aqui eu já perdi As coisinhas daqui Da luz e tal Arrebentei com a moto Mas não é muito difícil, né Vocês vêem pelo painel dela, ó Entendeu? Então Para quem tá comentando aí no vídeo Que não é só nada de nave Não sei o que Ó a Mad Max Ó a Mad Max Eu tenho certeza Que muita gente Vai assistir o vídeo Vai ficar xingando minha moto Vai falar Ah, que é uma moto dessa Ninguém sobe Que eu não subiria Mas é lógico Você aí, ó Que não sobe na Mad Max É interesseiro, fi Interesseiro Porque se fosse aqui, né E a conversa ia ser diferente Mas daí como é de Mad Max Ai, que não sei o que Que a moto realmente é muito velha E não sei o que Ó a buzina dela, fi Ó Ó que buzina top Aí eu te pergunto Você acha que essa moto aqui Tem a buzina boa Igual a da Mad Max? Não tem, rapaziada Ó Quer ver que buzina feia Onde que liga a buzina Dessa moto? A buzina nem funciona Olha que buzina feia Credo, inclusive Mas o barulho, né Ó, olha Meu Deus Meu Jesus Falando nisso Tem que dar uma partidinha Nas motos também O motor vai ficando aqui E vai escureando Já faz dias que eu não ando Principalmente depois do acidente Que eu nem andei mesmo Tá ligado? Que mano Tava com a cabeça Nem pra conseguir dormir Né Mas vai levar a conseguir dormir Nessas noites Ligar a XJ então Né Acabou a bateria Liga a XJ Liga 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 a XJ Tá bom que tá su Então Essa aqui é a minha today Essa aqui tá comigo Desde o comecinho do canal Gente Me ajudou muito já essa moto E minha fiel escudeira Mano Bom rapaziada Espero que vocês tenham entendido Aí tudo que aconteceu Graças a Deus Eu tô bem Tô inteiro Tô aqui com vida Igual eu falei pra vocês Deus me deu uma segunda chance Eu nasci de novo Porque o poste Rapaziada Era pra ter acertado Bem na minha cabeça E mano Deus pegou e colocou A mão dele ali Não deixou aquele poste Cair na minha cabeça Porque eu acredito Que se um poste Caísse na minha cabeça Eu acho que eu não tava aqui Eu acho que eu não tava aqui Tá ligado? Então bola pra frente Vamos colocar um sorriso Nesse rosto aqui Nessa lata aqui Porque eu tô precisando Esse final de semana Foi um final de semana Tenso Tá ligado? Foi muito tenso Foi muito ruim Mano Isso que aconteceu Foi um negócio que Me deixou muito abalado E eu tenho certeza Que eu vou levar isso aí Junto comigo Pro resto da vida Então você que anda de moto Anda de carro Toma cuidado Porque mano Numa dessa O carro me ajudou Porque o carro tem um airbag bom O carro tem um sistema De segurança bom O carro me segurou Agora se eu tivesse de moto Talvez mano Já tinha partido né Entendeu? Partido Vocês entendem né O que é ter partido né mano De moto é muito mais perigoso Então galera Toma cuidado mano Sei que vocês gostam de moto Sei que vocês gostam de carro Mas toma cuidado Porque isso É um negócio muito sério Beleza? Bom Por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se liga Que aí no canal Hoje tem vídeo Seis horas da tarde Tá ligado? Seis horas Amanhã meio dia Amanhã depois seis horas Depois amanhã meio dia Depois seis horas de novo Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu e fui Tá ligado é uma hora de escolha Tá ligado é uma hora de escolher Tá ligado é uma hora de escolha Queigan a normal